Olá, meu nome é Daniela, sou acadêmica do curso de nutrição da Unicentro do município de Guarapuava, no Paraná, e vou apresentar o trabalho Análise do Teor Energético e de Sódio em Alimentos Ultraprocessados Ofertados ao Público Infantil, sob orientação da professora doutoranda Vânia Schmidt e as demais autoras Ana Maria Carolina Mecten e Diana Novello. A orientação nutricional desde a infância é fundamental para criar hábitos alimentares saudáveis e que persistam na fase adulta. Nessa fase, fatores como família, escola, publicidade e embalagem de alimentos podem influenciar nas escolhas alimentares das crianças. Devido à adição excessiva de açúcar, sódio, gordura e aditivos, os alimentos ultraprocessados acabam se tornando hiperpalatados e apresentam uma maior aceitação pelas crianças. Mas o problema é que o consumo elevado desses ultraprocessados pode desencadear o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade. O objetivo desse trabalho é analisar o rótulo nutricional de alimentos consumidos pelo público infantil, identificando o teor energético total e de sódio e avaliando o percentual do valor diário ao considerar crianças de 4 e 5 anos de idade. É um estudo transversal e quantitativo e foram selecionados 5 alimentos ultraprocessados para pesquisa. A bebida láctea de chocolate, o biscoito recheado, o chocolate ao leite, o empanado de frango e o salgadinho. Então foram 5 produtos e cada produto avaliado foi analisado 3 marcas. Então foram avaliados 15 rótulos de alimentos. Foi considerada a porção de 100 gramas ou 100 ml e é indicada pelo fabricante no rótulo. Para calcular e comparar o percentual de valor diário, foi escolhida a faixa etária de 4 e 5 anos, onde o sódio foi baseado nas DRIs, que o sódio, o valor máximo indicado para essa faixa etária é de 1.200 mg por dia. E a média energética, né, de calorias para essa faixa etária é de 1.350. Nessa primeira tabela, temos os resultados da energia no teor de sódio em 100 gramas de cada produto avaliado. Observe-se que a bebida láctea de chocolate apresentou menor teor energético, ou seja, apresentou menos calorias. Já o chocolate ao leite foi o alimento mais calórico a cada 100 gramas. Em relação ao teor de sódio, a bebida láctea de chocolate apresentou menor teor de sódio e o empanado de frango e o salgadinho apresentaram os maiores teorias de sódio a cada 100 gramas de alimento. Nessa segunda tabela, pode-se observar, ao comparar as porções de cada alimento, que o salgadinho, uma porção de salgadinho apresentou menos calorias e, em relação ao sódio, o que apresentou o menor teor de sódio foi o chocolate ao leite, por porção, que seriam 25 gramas. Já em relação aos maiores teores de energia e sódio, por porção, foi o empanado de frango, que teve os maiores valores. Nessa tabela, foi avaliado, foi feito um cálculo para saber se uma criança de 4 e 5 anos consumisse uma porção de cada alimento, qual seria a média de sódio que ela iria ingerir em um dia. Então, chegou-se ao resultado que, ao consumir uma porção de cada alimento, ela estaria ingerindo 939 miligramas de sódio. E isso corresponde a 77% do valor diário recomendado, que, no caso, são de 1.200 miligramas. Já nessa tabela, para avaliar as calorias que ela ingeria, poderia ingerir em um dia, representou 778 calorias e isso representa 58% do valor diário, que é 1.350 calorias, para essa faixa etária de 4 e 5 anos. Então, como conclusão, conclui-se que os alimentos analisados possuem teores significativos de energia e sódio, principalmente quando consumidos acima da porção estabelecida pelo fabricante. Então, é importante incentivar uma alimentação saudável e desestimular o consumo de ultraprocessados, principalmente para prevenir doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade e a hipertensão. Aqui estão as referências. Muito obrigada pela atenção.